Tudo bem com vocês? Eu estou aqui brincando com vocês E hoje a Marataki Brincando de bola Oi mãe Olha que ela Ela é um foguete Então Hoje Eu vim aqui Porque Hoje é sábado Então eu estou muito feio E Pula aí Meu Deus Está gelada Maria Tem coragem de entrar? Mara, vamos brincar de bola Vamos brincar de bola Ixi, caiu Caiu a bola F Caiu a bola A Maria gosta de brincar de futebol Chega Vem aqui Olha gente Ela está cheirando A Dona do estava aqui? Estava Ela aprontou Você vai ficar descartigo Cadê? Não Não Volta aqui Você vai mostrar tudo para a câmera Olha para cá E aí tem um problema Ali ela dentou Ela faz a minha bagunça Ela Ela quebrou as minhas pontas Mas ela não quebrou as minhas pontas de coração Olha que linda Gente É o meu amor para vocês É muito linda essa daqui E ela não conseguiu É um coração E ela não conseguiu Né Dona Laura Você está aprontando Bora lá entrar? Está frio Vamos entrar? Não A Maria quer Gente, a Maria quer entrar Será que ela quer entrar? Será que ela quer entrar? Não Não porque a piscina está chuva e ela não pode entrar Mas bora lá então Ó Bora lá então Maria Gente, então nós já já voltamos com vocês Mas antes Vamos tirar uma fotinha aqui ó Pronto Agora Eu vou Eu vou entrar e Eu volto com vocês Porque está frio Mara Vamos Mara Bebineja Vem aqui Vem Seja fata A Maria vai me matar Não pode Não pode Aqui você não pode Porque senão você Não vai Também Bora vai Qual que eu me Eu vou entrar objectivo Assim Bom será que ela está Deство Nossa gente Faz tempo que eu não ligo Caramba Vou tentar ligar. Ih, não foi. Então, tá desligado. Mas tarde eu tento ir ligando. Gente, hoje não vai dar pra gravar muito. Mas amanhã, com certeza, eu vou gravar. A Maria não vai poder participar. Mas então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Falou. Até o próximo vídeo. O que é amanhã? Amanhã não vai ser tão cedo, gente. Porque eu não acordo cedo. Então, até amanhã. Um super beijo. Um beijo da Raposa Ana. Um beijo da Maria Loura. 4 mil. Ok. Mara. Mara. Pixeixe. Pixeixe. Porque eu tive que ver o vídeo. Porque a Maria não é. Dá um beijo. Dá um beijo na galera, dona Amora. Vamos fazer o rio, doido. Então, falou. Até o próximo vídeo. Foi. Dona. Vem aqui, dona Amora. Cê vai levar um cascudo Mara Só danada Eu não te pego porque eu não entro aí Vem aqui, cachorro Ah, não, gente Aí eu não entro, não Eu vou entrar no porão de casa Não, eu vou correr Até o próximo vídeo Mara Ah